Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br Festa! 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 Aplausos 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 Vite! 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 Quem? Vite, Vite! Visita com o virem. Na 여기는 theme. A gente vai no. Vem treina. Tuve uma coisa. VMen, cumpadinho, virem. Defensa! Fala! Fala! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Jusca na mesa! Jusca na mesa! Jusca na mesa! Mãe ispão, não é! Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8. . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos . 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 Muita! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4. Boa! 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 Defensa, 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 defensa! Defensa, defensa, defensa! Defensa, defensa! Defensa, defensa, defensa! A CIDADE NO BRASILIA O BRASILIA O BRASILIA Obrigado. 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 Obrigado.